Fala galera, beleza? Tô com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, eu tô aqui com uma news aqui da 0.12, beleza? Que Tomasso postou aqui, galera, que é muito foda esse bagulho que ele postou aqui, galera. Ele postou hoje, aí há pouco tempo atrás, que as betas só irão hoje, beleza? Eu vou ler aqui o que ele tweetou aqui. Ele tweetou assim, mas claro que vocês não vão se preocupar realmente com o que eu quero trazer muitas betas. Que sairá hoje, mais tarde. E colocou uma carinha de sorriso. Aí eu fico com uma carinha de sorriso também. Porque galera, porque a beta vai sair hoje, beleza? Porque ele colocou assim, mas claro, se você não se preocupar, é realmente que eu quero muita beta. Que sairá hoje, mais tarde. Só que vai sair um pouquinho tarde, galera, as betas hoje, beleza? E mano, sério, tá muito show. O que me deu essa... Que ele falou que saiu essa notícia aí, foi um inscrito lá, o Juan, lá no meu WhatsApp. Que ele me enviou a foto lá da tradução. E do Tomasso aqui, que ele postou e falou assim, posta o seu canal, cara. Só que valeu, JuanCraft, tamo junto. É nóis, parça. Bom, galera, foi esse só o aviso aí. Muito obrigado mesmo quem tá aí, assistindo até agora, que já deu seu like aí. E é nóis, galera. Se você não deu seu like ainda, mete o dedo nesse like, galera. Mete o dedo. Eu não tô entendendo porque você não deu seu like ainda. Eu não tô entendendo. Mas é nóis, galera. Se não gostou, diga porquê nos comentários. Compartilhe isso aqui pra mais amigos seus ficarem sabendo dessa notícia aí. E é nóis, galera. Falou e fui!